Mais de 80 mil bolsas de pós-graduação vão ser oferecidas nos próximos 12 meses pela CAPES. Tiago Pimenta traz ao vivo os detalhes pra gente. Oi Tiago, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você. Bom dia a todos. Ao todo, vão ser oferecidas 84 mil e 300 bolsas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Para definir o número de bolsas que cada curso vai receber, a CAPES considerou a nota do programa de pós-graduação e também o nível de ensino, semestrado ou doutorado, por exemplo. Além das notas dos cursos, a fundação responsável pela concessão das bolsas também se orienta pela quantidade média de pessoas tituladas e pelo Índice de Desenvolvimento Humano, o IDHM. A CAPES busca reduzir desigualdades em municípios com os menores índices de desenvolvimento. As bolsas vão ser concedidas entre março deste ano e fevereiro do ano que vem. Outras informações no site da CAPES, www.gov.br.caps. Voltamos com você Renata.